Tudo bom, pessoal? Vamos gravar um vídeo de perguntas e respostas. Eu selecionei aqui seis perguntas que foram feitas no nosso canal do YouTube. Dessa vez foram só perguntas do YouTube e eu quero trazer aqui pra vocês, porque muitas vezes quem faz perguntas são os inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe a sua pergunta, a gente vai tentando responder. As que vão sendo mais frequentes, a gente vai tentando responder conforme a gente vai gravando vídeos, tá? Eu tenho tentado gravar aí um vídeo de perguntas e respostas pelo menos uma vez a cada dez dias. E assim, a gente acaba respondendo todas elas de uma vez só, certo? Vamos lá, então. Primeira pergunta. Posso entrar com o EB2 sem ser casado e tendo apenas união estável há 12 anos com a minha esposa? Se não puder, quanto tempo de casado preciso para poder incluir a minha esposa no processo? Bom, vamos lá. Precisa ser casado necessariamente, né? A declaração de união estável no Brasil, ela não existe aqui. Na mesma configuração, ela não existe aqui nos Estados Unidos. Então, você precisa sim ter uma certidão de casamento para poder aplicar um processo onde o seu cônjuge, a sua marido, a sua esposa terão algum tipo de benefício. Então, é necessário sim o casamento. Quanto tempo de casado você precisa ter? Não faz diferença. Já aplicamos processos onde nós tivermos... Deixamos o processo inteirinho pronto, só esperando a certidão de casamento. A pessoa casou num dia, nos mandou a certidão de casamento no dia seguinte. Nós traduzimos. Três dias depois foi feita a aplicação do processo. Tudo certinho, todos com o green card na mão hoje. Então, não há um tempo mínimo para você ter casado para efetivamente fazer uma solicitação de um processo, de qualquer tipo de processo, com um benefício de cônjuge, tá? Lembra, só para vocês lembrarem, para vocês saberem, a título de curiosidade, porque aqui no canal a gente também tenta trazer para as pessoas o ensinamento para que elas aprendam terminologias técnicas diferentes, cônjuge não é dependente, tá? Cônjuge é acompanhante. Dependentes são sempre aqueles que dependem da pessoa, seja financeira, emocionalmente, fisicamente. Então, essas pessoas são dependentes. Cônjuge é sempre acompanhante. Filhos são dependentes. Certo? Vamos lá. Segunda questão. Protocolei um EB2 em janeiro e acabei de receber uma RFE. Não sei janeiro de que ano, tá? Imagino que seja desse ano aqui. Concluí meu MBA em agosto agora. É bom juntar este certificado de conclusão? Bom é. Vai ser usado? Não. Talvez não, né? Mas, bom, com certeza é. Para que o agente que esteja olhando a tua RFE, você precisa conversar com o seu advogado. Antes, eu já quero falar já isso aqui para vocês. Não sou advogado desse caso. Não represento essa pessoa. Não sei como foi feito. Não sei a estratégia do seu advogado. Recomendo que você converse com ele com relação ao seu caso. Mas, falando de forma genérica aqui, eu vou explicar para todos. O que conta num processo é sempre o D0. É a data do protocolo do seu processo. Tudo o que você é até a data do protocolo do seu processo, se vier uma RFE, você pode juntar todos os documentos solicitados daquele dia para trás. Daquele dia para frente, os documentos podem ser desconsiderados. E por que eu falo podem ser? Porque o agente pode ter um bom senso ali e falar assim, ah, não, mas um MBA, nossa, no processo de EB2, um MBA tem um peso, a pessoa adquiriu esse conhecimento, ela tem esse conhecimento e vai ser muito bom para os Estados Unidos. Vou usar isso aqui como um fator positivo. Não que seja um fator decisivo, porque decisivo é só até o D0, tá? Ou que você é até o D0. Mas, ele pode somar. Ou ele pode simplesmente desconsiderar aquilo. Então, toma cuidado com o que vocês juntam numa inicial de, principalmente, de EB1, EB2, né, EB3, onde pode vir aí uma RFE. E você, se você fez alguma coisa depois daquilo, possivelmente o agente vai desconsiderar, certo? Mas, nesse caso aqui, você conversa com o seu advogado, ele vai saber te orientar melhor do que eu, porque eu não sei realmente qual foi a estratégia do processo, não sei o que foi falado no processo e não sei o que está na RFE também. Vamos lá, terceira pergunta. Tem uma empresa de vendas online no Brasil. Posso usar a mesma estrutura online para fazer um visto E2 e trabalhar de casa com remessa de produtos nos Estados Unidos? Hum, não gosto, tá? Vamos falar de uma forma genérica. Primeiro, você trabalhar de casa para um visto E2? Não, definitivamente não. Será negado. Certo? Então, trabalhar de casa não. Mas vamos dizer que você queira abrir um escritório, uma sala pequena, e dentro dessa sala pequena você vai fazer as vendas online. Você vai fazer tudo via internet, vai empacotar os produtos ou vai fazer direto mandando via Amazon ou sei lá o que for, direto do warehouse deles. Isso não é legal para E2, tá? Primeiro porque pouca capacidade de contratação de pessoas, de crescimento, além das suas margens, de desenvolvimento do negócio. Então, assim, comércio online para E2, você tem que tomar um pouco de cuidado no que você vai fazer, pelo número de pessoas que você vai contratar e pelo tipo de produtos que você vai vender. Pode ser que funcione? Sim. Eu gosto mais de lojas físicas. Ah, mas eu quero ter uma loja física com venda online. Perfeito. Melhor dos mundos. Com certeza, tá? Mas eu gosto muito de comercião mesmo. Sabe aquele comércio típico, tradicional? Esse é o tipo de negócio legal para visto E2. Quarta questão. Quero fazer um doutorado nos Estados Unidos. Qual o visto mais adequado? F ou M? Hum, boa pergunta essa, hein? Eu diria para vocês que 80% das universidades que fazem cursos de doutorados, que dão cursos de doutorados, eles não vão aceitar nem o F nem o M. Eles vão fazer algum tipo de visto de trabalho com você. E isso é muito comum. A gente vê muito isso acontecer. Inclusive, algumas poucas, mas fazem de mestrado. Elas estão fazendo também contratos de trabalho. A universidade faz um contrato de trabalho com a pessoa. Então, eu sugiro que você entre em contato primeiro com a universidade e deixe a universidade te dizer aquela que você escolheu e também aquela que vai te escolher, porque a universidade precisa te aprovar e te escolher como aluno dela também. Ela vai dizer para você qual é o visto mais adequado e aí ela vai cuidar desse procedimento inteiro para você. Muitas vezes, o próprio departamento administrativo deles ali vai fazer isso para você. Muito melhor você fazer com eles do que você contratar uma pessoa paralela, porque eles já têm toda a documentação nas mãos e eles sabem exatamente o que eles vão precisar fazer para aquilo e não vai ficar precisando ter intermediário para conversar no meio dessa conversa. Então, eu sugiro que você fale diretamente com eles. Quinta pergunta. Quanto tempo depois que eu pegar meu OPT posso procurar um sponsor para fazer um EB3? Bom, para quem não entende e não entendeu o que é um OPT, é o Optional Practical Trainer. Ele é uma autorização de trabalho temporária de um ano. Se for um curso STEM, é um pouco mais longo. Mas, via de regra, um ano onde essa pessoa vai poder fazer como se fosse um estágio com autorização de trabalho, com social, com permissão para trabalhar legalmente dentro daquela área onde ela estudou. Mas, o que acontece? Se for de um ano e o processo de EB3 demora, em média, um ano, sugiro que você comece desde já. Pegou o OPT na mão, já começa a ver se aquele teu empregador, de repente, ele já tem a intenção de te oferecer uma vaga de trabalho, se ele vai querer te efetivar, se você, de repente, tem um outro contato que pode querer te efetivar, ou se você tem alguma outra porta. Mas, pegou o OPT, já é um excelente momento para você começar a procurar algum tipo de sponsor para um EB3, porque o próprio EB3 vai exigir de você esse período do OPT. Certo? Sexta e última, posso investir um milhão de dólares na construção de um posto de gasolina e pedir o EB5 direto para mim e minha família? Pode? Pode. Mas, é o melhor negócio? Não. Primeiro porque o direto é um pouco mais de um milhão, um milhão e oitenta. Fora que você vai gastar com custos de advogado, business planning, protocolos e tudo mais, tá? Mas, vamos imaginar que você fosse investir um milhão e oitenta aí no próprio business. O problema de posto de gasolina é o número de funcionários, que não é que nem em Brasil que você tem frentistas e gerente do posto, depois gerente da loja de conveniência, depois gerente... Não tem isso. Então, se você for colocar pessoas ali dentro da loja de conveniência em três turnos, você vai colocar ali no máximo, vai, cinco, seis funcionários. E você precisa ter no mínimo dez para o EB5. Então, eu acho que você já vai começar a esbarrar em algumas questões aí do EB5. Segundo, você precisa ver se esse posto aqui vai estar em alguma localização onde há necessidade ali, interesse, de desenvolvimento. Então, tem uma série de coisas aí que você precisa tomar cuidado, senão vai fragilizando um lado, o outro, o outro, o outro, na hora que você vê o processo inteiro está super frágil e não passa. Então, honestamente, eu digo para você que eu não iria por um posto de gasolina. Se você quer abrir algum outro tipo de negócio, pensa nele, foca nele, mas posto de gasolina para EB5, eu particularmente não gosto. Certo? É isso, pessoal. Deixem aqui as suas perguntas, a gente vai tentar responder todas elas nos próximos vídeos, aí, vamos respondendo e vamos trazendo aqui informação para as pessoas que fica fácil, para que... A gente vai aprendendo, captando essas informações e às vezes montando um pouquinho do quebra-cabeça antes da gente conversar. Muitas pessoas aí, eu sempre digo, converse com um advogado de imigração sobre o seu caso. Não adianta você pegar uma informação aqui, uma ali, uma lá e achar que todas vão servir a você sempre. Não é bem assim. O processo do seu amigo é diferente do seu, do seu irmão é diferente do seu, do seu filho vai ser diferente do seu. Então, cada um precisa ter um projeto específico para ele, um planejamento específico para ele. Aqui, obviamente, a gente traz informação genérica, mas na hora que você decidir imigrar, converse com um advogado de imigração, olho a olho e ele vai saber explicar para você cada um dos passos que você vai precisar para o seu processo especificamente. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.